Deixa eu voltar agora na Berta 24, um acidente, um caminhão de frutas virou lá na estrada e o pessoal tá saqueando a carga. Marcos Henrique tá no local e volta atualizando tudo pra gente. Ô Marcos, o pessoal não para de pegar as frutas, hein, meu irmão? Pois é, Cazeles, pega a oportunidade que também os funcionários representantes desta empresa estão tentando resgatar esta carga para poder colocar nos baldes. E aqui tem manga, goiaba, acerola, todas as regiões. E aí você pode acompanhar, Cazé, que é a quantidade de frutas. A informação da nossa equipe de apuração com a chegada, que chegamos agora há pouco após esse acidente, é que é uma cooperativa onde pessoas da região de Juazeiro trazem essas cargas através de 20, 7, são divididos, então, uns traz uva, outros trazem goiaba, manga, e aí eles vêm para trazer essa carga para a feira de São Joaquim, aqui na capital baiana. Eu vou conversar rapidamente com um representante da empresa, Gene. Gene, a gente tá ao vivo pra falar um pouco sobre esse incidente que aconteceu na manhã desta quinta-feira, aqui na BR-324. Esta carga, ela vinha de Juazeiro para a feira de São Joaquim. Fala pra gente como é que funciona, é uma cooperativa? É, é tipo uma cooperativa, se reúne 20 pessoas em média para carregar um caminhão, e aí traz, chega e distribui, um fica com 20, outro com 30, né? Eu fico responsável pelo descarregamento, porque tem que ser sempre uma pessoa responsável, mas cada um fica com o seu, vende, depois paga o volume do carro, e assim funciona todos os dias. Quantas vezes na semana vocês vêm trazer mercadoria? Cinco dias, cinco dias. Sobre o estado de saúde do motorista? Tá bem, tá bem. Só teve uma luxaçãozinha no braço, mas tá tranquilo. E o prejuízo? O prejuízo é estimado aí, uns 60 mil, mas é rateado em todo mundo, né? Fala, Sandro, essa situação. Vocês trouxeram uma outra equipe para tentar resgatar essa parte da carga? É, essa equipe que veio, é os donos mesmo que veio para cada um para tentar ajudar a recuperar as caixas. A carga não recupera. A carga, a população em si vai dar conta, né? Daqui a pouco aqui não tem mais nada, o povo consome. Mas as caixas a gente tentou recuperar algumas, e o caminhão que vai daqui a pouco para ser guinchado, né? Assim que você chegou, você teve contato com o motorista? O que ele relatou para você? Que na chegada, quando sentiu, sentiu que cedeu aqui, uma das caixas cedeu, e folgou a cinta e a corda, nas cintas. Tudo que folgou a cinta, ele foi segurando, 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 mas a carga pendeu. Quando pendeu, a carga puxou o caminhão. Aí comeu uma curva aqui, aí deitou de lado, praticamente parado, deitou de lado. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU? Do SAMU, isso. Ele foi para, sabe o local que ele foi? Ele está na UPA do Palmiúdo. E aí a gente segue acompanhando, é um momento que a equipe, a equipe, Cazé, que está aqui acompanhando, são representantes cooperativas para poder verificar e tirar parte das cargas. Como ele falou, são 20 pessoas que pegam essas mercadorias para poder colocar nesse caminhão e vender aqui na capital baiana. A Céia Ferreira está mostrando nesse exato momento o cuidado que está precisando ter das pessoas que passam, os motoristas, nesta região aqui do trecho da BR-324, sentido Salvador. Os funcionários da Via Bahia estão colocando nesse exato momento areia por conta que tem óleo na pista, por conta desse caminhão que tombou e aí desse equipamento. E aí agora, você que está acompanhando o Bom Dia Bahia, vai passar por aqui, precisa ter cuidado. Pode falar. Essa carga veio de onde? Tem muita manga, né? É mais manga, mas tem manga, acerola, goiaba, mas parece que a maior quantidade é de mangas, é isso? E veio de onde? Pronto, Cazé. Essa carga, ela veio de Juazeiro. E aí uma cooperativa de moradores se reúnem e coloca, aluga esse caminhão e traz todos os dias aqui para a capital baiana. Você pode perceber que nesta parte, esse rapaz aqui está colocando em um caixote goiaba, outros uva, manga. Em sua maioria, a gente vê, nesse olhar, a gente vê uma carga distribuída. Olha quanta uva. Olha quanta uva, hein, Marcos? Esse pessoal vai vender. Muita uva, Cazé. Ele disse que é em torno de um prejuízo de 60 mil reais. Vou tentar falar rapidinho aqui. Bom dia, companheiro. Você está pegando essa carga para você ou para vender? Amém. Amém. É, ele falando que está pegando essa carga para vender. E você, companheiro? Estou pegando para comer. Para comer? Você mora onde por aqui? Vila Canária. Você soube desse acidente como? Eu trabalho de chapa na BR. E aí quando você soube desse... Tem que aproveitar, né? Não é todo dia, né? Com a frutinha, está cara, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade. Apesar que teve um acidente, mas não está se gloriando, mas tudo está na mão de Deus. Qual o seu nome? João. Cuidado também para não escorregar, viu, senhor? É. Não vai no quiabo. Está pisando, vai fazer vinho aí, pisando. Vai sair sempre acompanhando, Cazé. Vai fazer vinho pisando na uva. Exatamente, vai fazer vinho. A grande quantidade, Cazé, o que chama a atenção é a grande quantidade de manga, uva e nesta parte aqui de caju. E precisa ter cuidado. Cara, só está na uva esse aí, ó. A sacola está cheia de uva, vai fazer um vinho também. Pode cair também. Ali, ó, ele saindo uma sacola de uva aí nesse exato momento. A gente vai tentar ir para o outro lado para tentar conversar com outras pessoas que estão saqueando esta carga. Muitos falam que não vai vender e sim para utilizar dentro de casa. Agora, para fazer um suco, né, Cazé? Muitos precisam... Vamos tentar aqui falar com outra pessoa aqui, Cazé. Uma verdadeira salada de fruta, meu irmão. Bom dia, senhora. Tudo bom? Cara, falando é todo dia. Vai lá, Marcos. A senhora está pegando esta carga para vender ou para a senhora? Para a casa, né? É, muitos estão falando, Cazé, que estão pegando a carga para utilizar na própria casa. E o trânsito como é que está, Marcos? E aí? O trânsito na BR, como é que está? A ceia à sua direita, vamos mostrar aqui a BR-324. Vamos seguir à sua esquerda. Trânsito, esta carreta está ocupando as duas faixas desta via aqui, sentido Salvador. O motorista que vem precisa ter paciência, porque, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, já passa ali da região de Águas Claras. Então, você pode perceber a presença da Polícia Rodoviária Federal. Vamos tentar conversar aqui com o policial rodoviário federal para ver se ele fala com a nossa equipe sobre informações desse trânsito. Muito bom dia. Não está mostrando o rosto do senhor. A gente está falando sobre esse acidente e o congestionamento que se forma por conta dele. Quais as informações que a Polícia Rodoviária Federal pode passar para a nossa equipe? Bom, as informações que os motoristas derretam em sua velocidade ao aproximado daqui do KM 620, tendo em vista que há uma faixa obstruída por conta desse acidente. A gente viu que tem um óleo na pista, precisa ter todo o cuidado, hein? Perfeitamente. Existe aqui a presença de pessoas que, infelizmente, elas se aproveitam nessa situação. E também existe óleo, resíduo de óleo, derramamento de óleo, o que torna a pista mais escorregadia e perigosa. Muito obrigado, viu? Casé, daqui a pouco eu volto trazendo mais informações. Seguimos aqui acompanhando esse acidente que aconteceu na BR-324, sentido Salvador, próximo à estação Pirajá. Obrigado, Marcos. A imagem ao vivo do repórter cinematográfico, a C Ferreira, mostrando. O pessoal pegando aí, é muita fruta, é manga, acerola, goiaba, muita uva. Como disse o cara, não é todo dia, não, meu irmão. Tem que aproveitar, é isso. Brincadeira à parte, graças a Deus, o motorista não ficou ferido. O prejuízo é grande, hein, para o dono da carga. 60 mil reais. Olha a quantidade. Muita gente pegando para comer, como disse o rapaz, mas muita gente vai se dar bem vendendo aí os produtos desse caminhão que virou na BR-324. Quem vem de Feira de Santana e outras cidades do estado para Salvador, tem que ter paciência porque o preço não está parado, mas está lento.